E aí, pessoal, aqui quem falou é o Elijo, galera, e dessa vez eu estou aqui no GTA 5, no PS4, trazendo mais um parkour, mano, parkour do GameZel, mas o que está gravando é o Elijo, o Elijo também está gravando para o canal dele, então, tamo junto aí. É meu parkour, vem gravar. Não, vou ter que parar aqui de gravar, então, galera, foi mal, foi mal mesmo. Começa, pode começar. Dá strike, dá strike. Quando vai strike. É, hashtag ZelStrikeOeligion. Que merda, hein? Hashtag ZelStrikeOeligion. Tá, o Zé Rantais se prestou e também tamo com o Guto aí, novamente. Oiêêê. Mano, meu, que intro gay, né? Cara, que pariu. Sim, me fala isso. Ó, Guto já é gay, chora demais. Aí, não, não, assim, ó. Quem são? Chorar, eu tô dando uma moderada. É, não sei se é assim que se fala. Moderada? Não, é que foi o seguinte, pessoal. Vocês estavam comentando bastante, Guto, era chorão. Aí, ele começou a ler os comentários assim. Aí, ele pegou até a cachaça e começou a beber, meu povo. Ele sentou assim no cantinho com a cara triste. Começou a sair bebeu. Mano, é mais ou menos quando vocês falaram, tipo, ele xinga demais, tá ligado? Até paretear um pouco. É, ah, não. Ele voltou com roxo, ele já tem a bike, é roxa. Ah, não, meu Deus. Mano, eu tô com a buzé roxa, que ele deve estar tudo feliz, né? Eu fiquei muito triste com a buzé roxa, que ele deve estar tudo feliz, né? Você tá feliz que eu tô com roxo? Uh! Tu tá com roxo, né? Tô. Ué! Não quer pular! Não quer pular! Que bugado! Olha! Cai! Que merda! Perdeu um caminho menos eu. Ah, não. Acho que era aqui. Onde é que é o caminho? É por aqui, é por aqui, ó. Nossa, moleque! Acertei certinho essa... Mentira, só vou acertar as setas. E agora eu não sei por onde é. Todo perdido, esparcou, meu Deus. Por aqui. É por aqui. Não tem nada de perdido. É. É só percepção, né? Coisa que eu não faço. É. Uh! Os caras todos não prestaram atenção, já pulei pro primeiro. Boa, boa, boa. Ah, meu Deus, velho. É inveja. Você tem um recado pra mim? Muito recado. Eu quero ser bom no parkour, assim que tem tudo. Falei se eu desejo a todos os grutos vida longa. Ah, eu espero que seja por aqui. Oh, como é que o Gabriel Diego conseguiu entrar no comando ali? E o comando era só pra gente do... Tipo que não é do comando de nenhum comando. Errei, 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 errei. Mano, pode derrubar. Você acabou de aparecer o Gabriel Diego entrando no seu comando? Eu não sei, mano. Ele usa outros mod-menu. É, eu também acho. Vai. Nossa, já cheguei no céu, já. Ué, nossa, eu caí, vacilão. Tu não foi na cabinha. Não, não, fui burro. Opa, saltamos aqui, rolamo pro lado. Olha o Guto. Guto, você é muito safado, velho. Olha lá. Olha só tem ali, velho. Só perdi tempo. O pessoal da VX mete tempo aí, só pra roubar. Ele tem que se roubar um pouquinho. Ladrão. Já que eu não posso botar bomba, né? Já que eu não posso hrpg. Eita, eu não tô gravando com o editor. Agora eu tô. Relaxa, o meu também tá cheio. Eu tô economizando aqui, tá ligado? Economizando, né? Opa, por aqui. Mano, eu não quero cair nessas traps. Tipo, eu pensar que não tem buraco e tem buraco. Você caiu na trapzinha que a gente ia ver? Ih, Guto caiu. Caiu até no Skype. Essa internet de moça dele, velho. Ficou só os machos. Só ficou o time masculino aqui na cal, né? Time masculino? Só os masculinos, enfim. Não, ele falou que é bi, velho. Vocês estão ligados, pessoal. Guto é bissexual, velho. Exatamente. Bora aqui. Tá, como que eu vou subir aqui? Eita, pega. Boa, subi aqui, no duto. Sobe aqui. Quem tá na minha cola vai cuidar ela. Vida mãe. Mano, eu também tô um pouco na cola. Eu tô vendo vocês ali. Boa, caiu mais aqui. O que você não sentar? Terceiro. Vai cuidar ela aqui. Nossa, você espinha na escala. Boa, boa. Vai, 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 carinha. Nossa, que meta. Tem que descer aqui, velho. Vai, carinha. Aqui, sobe. Vai, 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 vai. Show. Show, 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 show. Pula. Ah, meu Deus, que parkour lindo. É, raifidarela. É, raifidarela. Olha os caras passando ali. Vamos, vamos. Ninguém matando no parkour. Que delícia. Por aqui. Ai, carai. É, sim. Cai embaixo da escala. Você conseguiu cair em cima da escala? Aham, certinho. Nossa, raifidarela. Olha, eu vou passar a raifidarela. Que porra é essa? Vamos lá, raifidarela. Eu estava todo bugado ali. Passei, passei. Ah, não. Sai, ladrão. Maluco. O parkour está muito louco. Sai dela, sai. Sai, pulei. Inclusive, pessoal. Pulei, pulei vivo. Eu já tive uma ideia para fazer a lenda do parkour 3, beleza? Vai acontecer bem aqui no pier. E, mano, vai ficar louco. Eu prometo. Sai, dar ela, cuzão. Merda de internet mesmo. Está fazendo parkour sozinho aí? Ah, eu saí. Fiquei puto. Eu ia fazer uma, fiquei puto. Eu ia fazer sozinho, sério? Opa. Bora, cuzão. Modo. Mano, eu estou no parkour ainda. Vocês estão aonde? Eu vou tentar acompanhar vocês. Passou no fusão. No fusão. Passei do fusão agora. Vamos buscar. Calma aí. Ai. Boa. Amortência a queda do coqueiro. Eu estou subindo na sacada dos caixotes. Na sacada dos caixotes? Vixe, está bem pra trás. Nossa, eu caí. Eu sou burro, velho. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, já a pressão cai em cima de mim. Ah, velho, tem que iria taí, velho. Já era, já era. A pressão cai em cima de mim, eu me lasco. O quê? O avidarela chegou em mim. Tá em segundo ou terceiro? Segundo, terceiro, segundo, terceiro. Tá assim, tá ligado? Tá passando toda hora. Aba a fita do bloco. Ó, chegando nas baquinhas de cachorro quente vermelho, que tem várias pra escalar. Meu Deus. Como esse aqui é muito bom? O avidarela é muito bugado, velho. Caralho. Boa. Sobe. Sobe. Não quer subir. Não quer subir. Subiu. Beleza. Nossa, você tá bem aqui. Você tá aqui. Foi. Acho que foi porque eu tenho que ter roubado, aí Deus castigou. Eu não sei se é por cima. Deus castigou. Beleza. Não, avidarela, cuzão, eu caí também. Caiu? Ah, o cara chegou, velho. Ah, chegou um monte de cara. Ah, eu entrei dentro da barraca. Droga. Uma barraca aí é bugada, é meio difícil pra subir. Meu co... Ah, merda. Não quer subir. Vai, vai. Tá difícil aqui, velho. Toma nesse eu acho. Tem muito cara aqui tentando subir, velho. Bugou o bagulho. Pra onde é, pra onde é. Tá, seta pra cá. Boa. Meu Deus, que barco bem feito. Que delícia. Mano, eu falei que eu tava com boas esperanças. Olha os cuzão. Os cuzão passando. Ah, caí. Vai tomar no cu, velho. Relígio, tá ligado o analógico da esquerda? Pressiona ele pra dentro. Boa. Mano, eu tô em quinto. Porra. Não, é por baixo. Baixo. Que delícia. Que delícia você tá? Quinto. Põe o primeiro aqui, tá louco? Velho, pra onde é essa aqui? Não quer subir. Eu vou agora restaurar. Mano, eu fico preso até num poste. Num poste. Show. Jampei. Cacete. Como eu amo GTA. Falando de maneira mais trágica. Meu Deus, você passa a gente manda a abre. Imagina se o GTA... É... Tivesse como esquartagiar o corpo. Mutilar. Você é louco? Você é mó cabuloso? Mutilar. Aí eu acho que eles realmente não deixariam crianças jogar. Jampei. Escala de cuchou quente, exatamente. Mano, eu tô muito na frente. Ah, sério que eu fiquei aqui. Eu tava meio atrás de você, velho. Só que eu me lasquei. Calma aí. Eu tenho sorte que o meu azar te ajuda. De novo? Não! Sai, caraca! Os caras me alcançaram. Agora que eu tô no choquinho. Ô, tem um porcura aqui. Eu tenho um chão que eu tô na rua. Choseira. Ai, ai. Morre não. Aê! Droga! Tava com a vida baixa. Não vai como passar. Restaura, 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 restaura. Ah, eles travaram ali. Ainda bem. Beleza. Mano, aqui eu vou de bike. Tô nem vendo. Mano, era pra mim que a gente tá aí. Foda-se. Vou pegar bike também. Nossa. Você vai pegar bike também, safado? Ah, eu peguei na bike numa parte mó idiota, velho. Que eu não preciso. Ah! Vou pegar bike, ó. Nossa, imagina eu passar em cima da árvore, mano. Essa bike aqui é rápida, hein? Caraca. Tô me perguntando. Como será que o cara fez esse parkour com essa bike? Foda-se, foda-se. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Eu acho que essa parte tem que fazer de bike. Ai! Uai! Droga! Meu Deus, eu fico desarrado na moral. Essa parte tem que fazer de bike. Na moral mesmo. Vai. Sai, cara. Sai, cara. Sai, sai, bike. Boa. Nossa! Mano! Um salve pro criador. Na moral. Olha o que ele fez. Que louco. Vai nadando ainda. E onde termina isso? Lá na praia. Se pára, seria mais fácil se eu tivesse ido de bike. Vai. Ah, o cara... Baixo. Baixo. Aê! Passei agora. Maluco! O criador trancou o final. Não tem como roubar. Tem que vir por aqui nadando. Pô, você tá em posição. Quarto. Quarto. Beleza. Os caras talvez vão querer roubar. Aí você já vem aqui por baixo. Vê que tem uma seta. Aí você vai ter que vir nadando, tá ligado? Aqui pelo marzinho, onde a gente passa jet skin naquela race. Tô. Então. Sobe por aqui, mano. Olha os caras. Os caras de bike, foda. Vou pegar bike também. O maluco tá de bike lá na frente. Lá. É mal longe o percurso. Corre, maluco. Vai. Olha o cara tá aqui em cima de mim, velho. De bike. Vale. Deu pra ir. Deu pra ir. Só vai, moleque. O cara te passou? Não. Não passou não. É que eu tô debaixo e ele tá de cima de mim com a bike. Achando que tem como roubar. Vai. Vamos. Vai. Mano, não tem como nadar por baixo. Que merda. Onde é que eu terminei isso? Que merda. Onde é que eu terminei isso, seu? Mano. Ó. Você vai pular na água e vai por baixo. Olha lá. Olha o Windu querendo roubar. Eu nem sei pra onde eu tô indo, mas eu tô indo. É pelo rio, cacete. Olha lá o final. Tô visualizando o final. Visualizei. Será que o criador trampou... Trampou. Trampou. Trampou a água. Essa é a questão. E não tem como nadar por baixo pra ir mais rápido. Cheguei de cestão, cheguei de cestão. Por baixo? É por baixo. Você é burro, mano. Não vai por aí, não. Meu Deus. Elixir, é por baixo. É pela água. Dá pra você ficar em segundo. Não, foda-se. Tu não viu a seta, não? Não. Não vi seta nenhuma. Tua, velho. Hã? Não vi seta nenhuma. Restaura, 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 então. Não tem como roubar. Seta ia passar pelo rio todo. É, pelo rio. Caralho, já era. Os malos estão aí, hein. Ó o Windu, velho. Tá tentando roubar a cabulação. Ele restaurou, ele restaurou. Tudo no nada, tudo no nada. Vai, Ligio. Agora você vai nadando com os moleque, mano. Vai. Bora, meu filho. Vai. Você tá na frente? Vou terminar na escritura, Ligio. Relaxa. Ele não quer afundar, velho. Ele não quer afundar aqui. Você tem que... O começo dá pra ir afundado, porque ele mergulha. Aí vai pra baixo. Vai. Boa. Ninguém se matou, né? Eu posso ver o final. Terminei em segundo. Vou terminar em segundo ainda, cuzão. Como você passou os moleques? Quando você conseguiu, eu fui lá tudo roubar. Eu fui aqui na moralzinha. Não sei, ó. E era pra mim ter passado a tua, hein. Você não sabia que dá pra afundar aqui. Como que dá pra afundar aí? Só você dar uma paradinha e apertar o botão. Nossa. Por que você não me deu essas dicas? Ah, porque eu queria tentar passar você ainda. Não tinha nem como você ia me passar, velho. Tinha sim. Vai que Deus quer. Nossa. Caiu um relâmpago na sua cabeça, hein. Eu dei de casa. As ideias. Vai, mano. Tô fazendo sozinho aqui o bagulho. Mano. Triste. O gulho caiu no meio da corrida. Meu Deus. Vai. Finalmente vai terminar 15 minutos de corrida. Caramba, corrida longa, velho. Mano, tem alguém explodindo tudo, velho. Cheguei. Nossa, terminei antes que vocês. Mano, ele tá tentando te matar. Hein? Ele tá tentando te matar, ele. Ah, se ele matar, eu estou pra mãe dele. Olha lá, ele tá tentando te matar. Vai por baixo sim, vai por baixo. Mano, eu falei que eu até aumentou 100%. Nossa, só agora? Dois anos de GTA e só eu aumento o fôlego que você percebeu agora. Vai. Nossa, ele tá meio tralhando. Não vai conseguir te matar. Ia ser engraçado. Trouxa. Trouxa. Segundo, mano. Na moral, com todas as arações ali das minhas afobações. Continuar em segundo ainda. Só me sentindo muito curioso com isso, velho. Ele não conseguiu terminar. Zé, ó. Roubando? Como ele terminou? Nossa, pela água do lado, o Gabriel terminou também. Olha lá. O Gabriel terminou? Ah, não. Ele restaurou. Vai terminar em quinto. Vai terminar em quinto. Vou terminar em quinto. Como esse moleque terminou, velho? Ele não conseguiu falar sozinho. Ele acho que vai terminar aqui. Mas, então é isso aí, galera. Esse pacô, triatlo, sei lá o que foi isso. Mas, o que valeu a zoeira, a gente se lascou muito com a afobação lá. A gente foi muito afobada. Mas, pelo menos, que a gente tá em segundo ainda. Na calma, na paciência. Mas, então, calma do contenção. Calma do desatenção. Então, é isso aí, galera. Um beijo, um abraço. Valeu, falou, até mais e... Fui!